E agora a gente fala da criminalidade. Um jovem de 19 anos foi preso ontem por tráfico de drogas em Birigui. Ele vendia porções de crack, uma ocorrência até comum no dia a dia da polícia militar. Mas o que chamou a atenção foi o local onde a droga estava escondida. Era pra ser um banheiro comum, mas embaixo desse vaso sanitário aí ficava o esconderijo das drogas. O jovem de 19 anos guardava as porções de crack na rede de esgoto pra ninguém desconfiar. O que também chamou a atenção da polícia é que cada porção de 10 gramas da droga era vendida por quase 200 reais. O criminoso confessou que em meia hora chegava a faturar cerca de 2 mil reais com as vendas.